Mas você dá conta de ver seu marido? Como é que tá isso? Você é mais romântica que ele ou ele é mais? Ele é muito mais romântica. Uns pernão, umas coxas bonitas. Você se cuida super, assim, você malha? O que você faz? Não, na verdade eu odeio malhar. Ai, vou te malhar. Luísa Sonza é cantora, youtuber, influencer, mulher de Whindersson, agora é atriz. Como é que você dá conta? Ah, eu vou fazendo. Eu acho que, sei lá, eu gosto tanto que eu nem levo como um trabalho, assim. Por isso eu dou conta. Se eu não gostasse, eu acho que eu não aguentaria mesmo. Porque é difícil. Mas você dá conta de ver seu marido? Como é que tá isso? Não vejo muito, a gente não se vê muito. Mas é que a gente tá numa fase que a gente quer tá preocupado com nossas carreiras. Eu não vou deixar de lado minha carreira e ele também não. Então a gente concilia. E a gente dá um jeitinho sempre de se ver também. Um, dois dias, assim, a gente fica... Bloqueia a agenda pra gente se ver. Vocês nas redes sociais sempre trocam declarações. Eu acho muito fofo. Uma demonstração de carinho, né? Como às vezes eu faço uma surpresa em casa. Às vezes, uma surpresinha ali, a gente tá longe. Não dá pra fazer uma surpresa no quarto ou fazer uma coisa. Aí eu faço... É uma forma de uma surpresa de longe, assim. Você é mais romântica que ele ou ele é mais? Ele é muito mais romântica. Eu aprendi a ser romântica com ele. Eu nunca fui romântica. Eu tinha dificuldade até de dar abraço em pessoas, assim. E ele é um melzinho derretido. Então, acho que a gente se completou. Eu dei um pouquinho da minha... Do meu... Frio? Frio não, mas sei lá. Vocês entenderam? Do seu gelinho. Do meu gelinho. E ele me deu um pouco do... Do calorzinho. Do calorzinho. Aí eu acho que por isso que a gente dá tão certo. Ele é muito o seu fã. E aí você posta uma foto maravilhosa. Ele vai e comenta. Tem uma renda transparente. Ele vai lá, te defende das pessoas que te criticam. Acho que isso é o mais bacana, né? Com certeza. Eu acho que um dos pilares do casamento é a admiração pelo outro. Porque se a gente perde a admiração, a gente acaba perdendo respeito. E isso é uma coisa que eu e ele sempre tivemos um pelo outro. Eu admiro, sou fã. Acho que número um dele, com certeza. E eu fico muito feliz também que ele é uma pessoa assim. Que ele é um homem que quer ver a mulher crescendo, conquistando, ganhando público e fazendo, de certa maneira, sucesso. Ou conseguindo alcançar pessoas. Eu fico muito feliz que muitos homens não são assim. Então eu fico muito feliz que o meu é. Você falou que você veio de uma cidade muito machista. É no Rio Grande do Sul, né? É. Como que você conseguiu se livrar dessas amarras? Porque às vezes a gente é criada numa cultura machista e a gente se torna machista por causa disso. Eu sempre, naturalmente, eu achava que não tava certo. Ah, você já sabia. Assim, vinha desde criança. Eu sempre ficava, gente, mas como assim? Sabe? Aquela coisa de criança talvez ingênua. E eu acabava virando revoltada. Eu era rebeldezinha, assim. Eu sempre era rebelde, que eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. E eu fazia, eu não tava nem aí. Meus pais foram pessoas que sempre me apoiaram. E o que eles não entendiam, eles me permitiram ensinar pra eles e mostrar, pai, mãe, não é assim. Não é porque vocês viram isso a vida inteira que tem que ser assim. Por isso, desde criança, sempre me criou isso dentro de mim. E eu sempre quis ajudar, sempre quis melhorar, sempre quis unir também as mulheres. Porque às vezes muito do machismo é porque as mulheres não se unem, sabe? Não apoiam umas às outras. Por exemplo, uma é taxada de... E a mulher que taxa. Em vez da mulher falar assim, cara, ela faz o que ela quiser. Mudar o foco um pouco, sabe? Porque eu acho que as mulheres têm que começar a se unir. Então isso eu vi muito desde criança. E eu quis... Graças a Deus eu tenho voz hoje pra falar pra mais pessoas além da minha família. E que momento você falou assim, caramba, eu sou famosa, as pessoas me reconhecem na rua, elas sabem quem eu sou. Eu ainda acho que eu nem me liguei, pra falar a verdade. Porque eu me sinto uma pessoa muito normal. Às vezes até eu tenho que cuidar, sei lá, porque eu sou muito natural, eu sou muito eu mesma em tudo que eu faço. E às vezes dá medo, porque eu penso, nossa, será que é saudável mostrar pra tanta gente o que eu sou de verdade? Mas eu acho que ao mesmo tempo é isso que me faz conquistar as pessoas. Eu não visto uma carapuça e eu até uma época eu tinha medo de ser eu mesma. Mas eu parei, graças a Deus, hoje eu consigo ser eu mesma. E eu fico muito feliz, assim, porque às vezes a gente tem muito medo porque as pessoas julgam muito. Então julgar você, às vezes você fica, você cria uma casca. Agora, outra coisa que a gente acha muito bacana em você, seu corpo mara, que eu tava te falando. Gente, vê se a menina era de short, desarrumada, não tava assim, não. Tava só de short, chegando aqui, uns pernão, umas coxas bonitas, você se cuida super, assim, você malha, o que você faz? Não, eu, na verdade, eu odeio malhar. Ai, vou te malhar. Mas eu gosto muito de praticar esporte, eu sempre fui uma menina muito moleca. Então, tipo, futsal pra mim é minha vida, me chama pra jogar futsal. Por isso tem uns colchão, amiga? Pode ser que seja isso, porque eu jogava muito campeonato e tal, quem sabe. Mas eu também gosto de jogar muito handball, basquete, por mais que eu seja baixinha, eu adoro jogar. E eu gosto muito de surfar também, acho que isso dá uma ajudada a não ser sedentária, senão eu acho que eu seria. E alimentação também, eu gosto, claro, comer saudável, acho que isso é importante a gente cuidar do nosso corpo. Mas eu nunca consigo. Eu sempre como muita porcaria. Tipo o quê? Tipo hambúrguer, nossa, muito bom. Pizza, cara, eu amo pizza, sério. Brigadeiro, chocolate branco, esse é o pior, é só a gordura mesmo, né? Porque chocolate preto eu não sou afim, não gosto. Agora, chocolate branco, me coloca uma pizza de chocolate branco, pra mim acabou. Você me conquistou na hora, sério. Então é complicado isso. Mas assim, eu tento ser saudável, porque eu acho que isso é importante, nosso corpo é nosso lar. Mas eu não consigo. Mas assim, quando eu, eu gosto também, eu dou uma exagerada e não me culpo por isso, assim. Mas você acha que tá na sua melhor fase, assim, de corpo, de mente, de tudo? Até agora sim. Espero que vá melhorando, né? Que eu tenho só 19 anos, então... Mas é claro que eu sempre digo que eu tô aqui pra evoluir. Então pode ser que tudo que eu disse agora, daqui a um mês, eu pense diferente. E eu acho que isso é ótimo. Isso não é uma coisa ruim, porque a gente tá aqui, pra mim, a gente tá aqui no mundo pra evoluir. Então quanto mais eu mudar de opinião pra melhor, eu acho bom e acho que deve ser assim. Espero que vocês tenham gostado. Esses são os amores. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.